Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Carmen Mendonça, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Esperar em Deus As vezes temos que nos lembrar de Isaías, quando ele nos disse, devemos confiar no Senhor, porque ele nos dá asas para voar como as águias, faz-nos caminhar sem fadiga e faz-nos correr sem cansar. Na verdade, sustentados na força do bem e da fé, tudo podemos obter se nossos corações estiverem envoltos em sinceridade, em bondade, exercendo aquilo que é mais importante para todos que vivem na Terra e no plano espiritual, a busca da evolução. Jamais encontraremos a evolução sem a paz na consciência. Jamais encontraremos a paz na consciência sem o exercício do bem. Jamais encontraremos o bem sem buscarmos o nosso semelhante, no auxílio prestado em minorar as suas dores, os seus problemas, as suas lutas. Para isso, Jesus veio e ele esperou no Pai, em Deus, e nos ensinou que Deus é, acima de tudo, amor, proteção e vida. E Jesus veio exatamente para todos que sofriam e choravam e em nenhum momento recusou-se em sofrer e chorar por todos nós e com todos nós. No plano terreno, vocês jamais encontrarão lutas sem dificuldades para superar, alegrias sem o contraste da dor para os acompanhar. Mas é certo que aquele que espera no Senhor terá asas para voar, não terá fadiga e nem se cansará. Legenda Adriana Zanotto